Recentemente, o cinegrafista Sérgio Tuninho e eu visitamos a propriedade de um guardião de animais que ajuda a manter viva a biodiversidade aqui da nossa região. O trabalho desse guardião está vinculado ao 4º Seminário de Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar que ocorreu aqui na Embrapa Clima Temperado. O trabalho com sementes de plantas crioulas e com guardiões já existe há quase 10 anos nesta unidade da Embrapa. Mas a preservação da agrobiodiversidade envolve mais do que espécies vegetais e é feita por pessoas com diferentes perfis que vão além do tradicional agricultor. Duas novas temáticas que motivaram a realização da 4ª edição do seminário. Neste, nós estamos introduzindo duas ideias novas. A primeira é a mulher. Estamos tentando entender, reconhecer o real papel da mulher como guardiã de sementes. E o segundo é a parte relativa às raças de animais, raças crioulas de animais, que tem uma riqueza muito grande também e até agora não se fez um levantamento. Geralmente, quando se fala em agrobiodiversidade, a primeira ideia que vem à cabeça é a preservação das sementes crioulas. Mas os animais também fazem parte da agrobiodiversidade. E é isso que nós viemos ver aqui no sítio Bela Vista, no interior do município de Morro Redondo. Jorge é pastor luterano, mas quando não está na igreja, se dedica a uma outra paixão, os animais. Desde criança, tem uma relação próxima com os bichos. E a afinidade se percebe de cara. Do burro aos patos, todos brigam pela comida e, claro, pela atenção do dono. Quer carinho, né? Que todas as espécies, elas não estão aí por nada. Elas têm uma função de equilíbrio na natureza, na sociedade. E aí, crescer e multiplicar e encher a terra, não é encher de gente, ou encher de uma espécie só, como se tenta fazer. É encher com a variedade. O número de animais, seu Jorge, perdeu a conta. A ideia é ter um pouco de tudo. E quanto mais exótico, melhor. Hoje é uma coletânea de bichos que tem aí, preservando e sempre olhando pelo lado bonito. O lado, além de ser uma galinha, uma galinha que apresenta algum enfeite, alguma coisa bonita. Além de ser um ganso, um ganso que tem a sua história. O nome Jorge vem do grego e significa trabalhador da terra. Talvez por isso, seu Jorge faz questão de criar os bichos no campo, ao natural. Eu tenho aqui porcos ainda, o porco do casco de burro, ovelha de quatro guampas, primitiva. Aquele que traz consigo a sua autodefesa e traz ainda as suas riquezas, digamos assim, dos princípios naturais. Para reunir tanta espécie diferente, seu Jorge arrecada animais por onde vai passando. Ganha de presente, troca, doa. E fazendo isso, segue direitinho o que se espera de um guardião. O objetivo todo é formar uma rede desses guardiões das raças animais, que as diferentes espécies, elas possam ser preservadas e ser trocadas entre os agricultores. E essa troca, esse intercâmbio todo é que vai garantir a sobrevivência dessas raças. Para preservar a diversidade animal, a primeira etapa é a identificação dos guardiões, como seu Jorge, que seleciona as características dos animais conforme o interesse. Um animal crioulo é justamente aquele que foi sendo cruzado e adaptado a determinada região, seja naturalmente ou pelos próprios produtores. Para nós, aqui, crioulo, diz respeito também a um significado um pouco mais ampliado, que diz respeito às raças tradicionais, raças antigas, que já foram importantes no passado recente. Diz respeito a animais também, que também não tem raça nenhuma, que seja uma mistura de diferentes raças, mas que ele é nativo daquele local. O trabalho de seu Jorge e de tantos outros guardiões foi um dos destaques do seminário. O resgate das sementes animais é um tema novo na preservação da agrobiodiversidade e seu Jorge, claro, esteve lá para compartilhar suas experiências. Mas não são só os adultos os responsáveis pela preservação de espécies animais e vegetais. Os jovens também cumprem um papel importante. Thalia tem apenas 14 anos e desde os 9 é guardiã mirim em Ibarama, região central do estado. Incentivada pela mãe, ela pretende também incentivar outros jovens a seguir o mesmo caminho e, por isso, compartilha suas experiências. Eu vi assim que eu coloquei a semente na terra e pensei, mas a minha mãe está certa, isso é maravilhoso. Ser uma guardiã mirim é ter um certo orgulho de preservar as origens que o nosso povo, os nossos ascendentes deixaram para a gente e que a semente não representa só uma semente ou só a cultura. Ela representa também um estilo de vida. E eu não queria porque quando a gente está entrando na fase da adolescência é Ah, é vergonha, os meus amigos vão rir de mim. E agora eu estou continuando porque eu gosto mesmo disso e é uma coisa que me faz bem. E para a senhora, dona Cirlei, como é que é ver a sua filha aí com prazer trabalhando na atividade e sendo uma guardiã mirim? Olha, para mim é uma satisfação, eu não poderia dizer, eu tenho a sensação do dever cumprido, então eu tenho orgulho e esse orgulho eu passo para ela porque ser agricultor não é feio, ter a mão calejada não é feio, é importante, é imprescindível na manutenção da vida, porque é lá na roça, de lá da roça que sai alimentação para esse povo aqui da cidade. Thali aprendeu desde cedo com a mãe a importância e o que representa se preservar a agrobiodiversidade. E é justamente o ensinamento de valores como esses que motivam a realização de seminários como o que ocorreu na Embrapa. É a possibilidade de perda de um patrimônio muito rico, então isso a gente tem que evitar. E uma forma de evitar é conscientizar o pessoal, através desse seminário, da importância que essa gente tem. E associada a ela, exatamente, é a figura do guardião de semente, que é uma figura que a tendência, de repente, é desaparecer, esse guardião, pela idade dele, etc. E muitas vezes não ter o herdeiro. Então a ideia é que a gente conscientize ele da importância e de repente consiga motivar jovens a serem um novo guardião. O rengue é amapuá, roguer é combateu, roguer é combateu.